Salve galerinha! Salve galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo, novamente quero agradecer a todo o apoio que nós estamos recebendo, quero agradecer aos novos inscritos, aos mais antigos, porque vocês estão nos ajudando muito, eu não canso de agradecer, porque realmente vocês são muito importantes para nós. Um beijo para cada um. Hoje nós vamos falar a respeito de um local com muitas atividades paranormais e que é considerado um dos lugares mais assombrados da Inglaterra. Fotos e imagens vão mostrar supostos fantasmas de prisioneiros e de funcionários desse local incrivelmente misterioso da Era Vitoriana. Vamos falar sobre Baldwin Jail ou Prisão Baldwin. Preparados para essa história assombrada? Então bora lá! Vlad, solta a vinheta! Pessoal, antes de começar a falar sobre essa história para vocês, eu quero fazer aqui uma indicação para o canal Aliena Mundi e também para um grupo que eles têm no Facebook, um grupo muito legal chamado Casos de Assombração. Curte lá que são vídeos e histórias bem interessantes. A prisão de Baldwin é um lugar histórico situado em Baldwin na Cornwallia, Inglaterra. Essa prisão foi construída em 1779 durante o reinado de George III e foi projetada por Sir John Cayley e construída por prisioneiros de guerra. Os detentos dessa prisão trabalharam bastante para que esse edifício conseguisse ser erguido e eles carregaram cerca de 20 mil toneladas de granito. E junto com esse granito também havia, e há na verdade nessas paredes, muitas pedras de quartzo, o que para muitos pesquisadores paranormal também é uma espécie de fonte de energia, o que pode atrair muitos seres elementais, porque nessa história também há algumas histórias referentes a seres que até então são místicos, mas que muitas pessoas afirmam que eles existem. A gaiola de Baldwin, como também é conhecida, foi a primeira prisão britânica a possuir celas individuais. Era uma prisão mista, primeiramente foram somente prisioneiros homens, mas depois também começou a aparecer prisioneiras mulheres. E a cada três meses, pessoal, eles tinham direito a tomar um banho quente em uma banheira original da época que está em exposição dentro de uma das celas. Eu vou deixar a foto aqui para vocês. Devido à superlotação crônica, essa prisão foi ampliada várias vezes na década de 1800, porém ela foi fechada em 1927. Mais além das mortes por enforcamento, porque ali era uma prisão, mas também era um ponto de execução, e foram mortos cerca de 55 pessoas pela forca. Mas algumas pessoas também acabaram morrendo ali de formas misteriosas, e também por causa de doenças muito relacionadas ali também à peste. Inclusive, em uma das celas tem uma fantasia, na verdade uma roupa, né, que hoje é falado que é fantasia, mas era uma roupa, assim, que os médicos da época usavam para combater, então, ali a peste, né, pessoas que tinham, então, essa doença. Esses médicos iam, então, com essas roupas, com aquela máscara bem grandona ali, porque tinha um cheiro muito ruim, e ali dentro dessa máscara eram colocadas algumas ervas para que o médico conseguisse ficar no local devido ao cheiro extremamente forte. Mas muitos prisioneiros também morreram por causa de castigos, era um local onde a disciplina era extremamente rígida, muitos abusos aconteceram ali dentro, principalmente com mulheres, e vocês vão perceber no decorrer da história que muitos visitantes, médiums também, que foram nesse local, garantem que tem ainda lá, sim, uma presença masculina, que seria um homem muito alto, intimidador, e que teria feito bastante mal para as prisioneiras. Durante seus 148 anos de funcionamento, essa prisão foi palco de mais de 55 enforcamentos públicos e privados, entre 1785 e 1909. Durante a Primeira Guerra Mundial, essa prisão, ela também serviu de local para, né, ser guardado ali alguns tesouros britânicos, principalmente as joias da coroa do Reino Unido, e também um livro chamado Domest Day, ou também o livro de Winchester. Na verdade, esse livro, ele foi um registro de um grande levantamento da Inglaterra, finalizado em 1086, e executado por Guilherme I. Esse levantamento era uma espécie de censo, né, esse livro ali era utilizado para guardar algumas informações coletadas das pessoas que moravam na região, para saber referente às posses que essas pessoas tinham, quantas casas, quantas criações de gado essas pessoas tinham, para que também os impostos pudessem ser cobrados. Então, era um livro onde era feito esse tipo de cálculo. Após a Primeira Guerra, grande parte dos edifícios da prisão caíram em ruínas, porém, algumas partes também desse lugar foram transformadas em uma atração turística e também em um hotel inaugurado em fevereiro de 2021. Esse hotel, gente, ele possui 70 quartos, bar e restaurante. Uma atração chamada Prisão de Baldwin é uma experiência que, segundo os visitantes e também funcionários, vai levar você de volta ao tempo ao sistema penal da Cornualha dos séculos XVIII e XIX. E é claro, gente, que coisas muito sinistras acontecem nesse local. Eu, particularmente, vendo os documentários ali para poder coletar essas informações para vocês, eu fiquei com muita vontade de conhecer esse local, porque dá para ver que realmente muitas coisas ali estão guardadas, né? Cada um tem a sua opinião, é claro, mas olhando pelas imagens dá para ver que é um local que guarda, sim, muitas lembranças, né? Nem todas, a maioria não são lembranças muito boas, mas é um local histórico com muita carga ali de energia do passado. Então, é um local bem interessante para conhecer. Quem gosta do assunto, é claro. Um dos locais onde existem mais atividades paranormais se chama o Poço dos Enforcados ou o Poço do Enforcamento, que é uma parte que também fica no porão. Então, muitas pessoas também falam que é o porão. Só que, na verdade, o porão desse local, ele também guarda outras alas, né? Desse lugar, mas o poço ainda está ali. É claro que tem algumas coisas que já não são mais originais da época, são réplicas, mas existem, sim, muitas peças ali dentro que ainda são daquele tempo. Tem algumas partes ali onde são guardadas as chaves das celas. Dá para ver que as chaves já estão bem enferrujadas, bem deterioradas, mas ainda são guardadas, né? Com muito cuidado, porque fazem parte dessa história. Essa prisão é considerada um dos locais mais assombrados da Inglaterra e é considerado o local mais assombrado da Cornualha. Há muitos relatos, fotos e até imagens de vídeo que intrigam até mesmo os mais céticos e pessoas que não acreditam no assunto acabam ficando na dúvida ao ver esse tipo de imagem. Daqui a pouquinho, já vou mostrar aqui para vocês também uma imagem feita aonde um suposto padre, tá? Acabou ali aparecendo um padre que participou da última execução feita nessa prisão em 1909. Muitas pessoas afirmam que ele é um padre por causa da roupa, né? Que aparece e daqui a pouquinho a gente já vai falar sobre esse assunto e mostrar essa imagem para vocês. Já peço também que se vocês estiverem gostando do vídeo deixem aquele like, comentem também que isso nos ajuda muito. Compartilhem também o nosso vídeo com pelo menos um amigo de vocês, porque isso a gente vai fazer com que o YouTube reconheça o nosso trabalho e também passe a recomendar mais os nossos vídeos e com isso a gente vai ficar mais tempo aqui com vocês durante a semana. Eu conto com todos. Em 2021, Kirsten Honey, a gerente do hotel ela tirou uma foto aonde uma figura fantasmagórica, uma mulher de preto apareceu para ela e pelo visto na foto também porque a Kirsten falou que nesses 6 anos, 7 anos já que ela trabalha ali como gerente ela já viu muita coisa nessa prisão. Ela disse que não sente medo, ela tem respeito tem bastante curiosidade também em saber que a vida realmente continua após a morte, então isso faz com que ela tenha mais vontade ainda de ficar nesse local mas ela falou também que já passou por algumas situações que não foram tão boas. Ela disse que uma das experiências também mais marcantes que ela teve ali dentro foi quando ela viu uma jovem de aparentemente aparentemente ali com uns 20 anos de idade essa jovem, ela foi presa ali naquele local por cometer pequenos crimes pelo que ela acredita até mesmo crimes para que ela pudesse comer alguma coisa era uma mulher muito pobre, muito bonita e que infelizmente sofreu muito na mão de um grupo de homens não vou nem relatar aqui para vocês o que deve ter acontecido com ela e ela acabou morrendo nessa prisão e a Kirsten falou que ela viu essa mulher parada essa mulher se aproximou, ficou do lado dela alguns minutos a Kirsten disse que teve uma vontade muito grande de chorar que ela sentiu toda a dor daquela mulher que ela estava muito amedrontada e que muitas presenças ali de fantasmas femininos parecem que sentem ainda muito medo de uma presença masculina que provavelmente era aquele homem que trabalhou ali dentro, que costumava abusar delas então a gente já vai falar sobre ele mais tarde mas a Kirsten falou que sentiu como se ela estivesse pedindo algum tipo de ajuda ela ficou do lado dela algum tempo e depois desapareceu mas essa jovem não é pelo menos a Kirsten acha que não é a mesma mulher que apareceu na fotografia até porque essa mulher da fotografia também apareceu de frente para a Kirsten ela disse que era uma mulher que tinha uma roupa preta era uma mulher com um semblante muito fechado muitas pessoas que passam por ali onde essa foto foi tirada sentem que precisam sair dali que tem alguma coisa que não querem que elas fiquem ali dentro elas sentem algum tipo de dor aqui próximo do rosto isso também pode ser justificado por causa de uma prisioneira que também morreu ali nesse local com uma forte dor de dente a gente já vai também falar sobre ela daqui a pouquinho referente a essa mulher de preto que a Kirsten fotografou ela disse o seguinte em uma entrevista quando a vi eu senti que deveria parar me virar e andar na outra direção para ela a figura que se mostrou era de uma mulher e isso pode fazer sentido porque essa prisão também gente abrigou prisioneiras mulheres que inclusive ganhavam bebês sozinhas nas celas junto com seus filhos porque muitos casos algumas crianças também acabaram sendo presas algumas crianças inacreditavelmente também se tornaram prisioneiras desse local por cometerem pequenos furtos que geralmente era relacionado ao crime de não passar fome porque naquela época a gente sabe que as coisas eram muito complicadas também as crianças muitas vezes tinham punições iguais a de uma pessoa adulta não tinha o que fazer doa quem doer isso era feito então muitas mães também acabavam às vezes pedindo por favor para que seus filhos pudessem ser levados junto com elas para as celas porque elas não tinham com quem deixar e algumas vezes isso era permitido e muitas crianças também morreram nessa prisão a Kirsten também falou que alguns visitantes viram uma mulher de preto andando próximo das celas e também em outros locais porque na verdade gente para a Kirsten essa mulher de preto ela não fica presa somente em um ponto da prisão ela fica vagando por vários corredores a Kirsten também falou que outras pessoas que viram essa mulher sentiram muito medo é óbvio e falaram que ela é extremamente agitada e mal humorada e que é o tipo de mulher a se evitar alguns médiums que tiveram também no local onde a fotografia foi tirada falaram que sentiram a mesma coisa que sentiram uma espécie de dor no lado do rosto e que precisavam sair dali urgentemente como se uma pressão muito forte uma aceleração no peito muito forte fizesse com que eles se sentissem mal e muitas pessoas gente acabaram interrompendo o passeio porque não conseguiram mais ficar ali para a Kirsten e também para outros pesquisadores paranormais essa mulher de preto pode ser o espírito de John White que morreu aos 38 anos de idade nesse lugar a maioria das pessoas que se sentem mal dentro de alguns pontos dessa prisão são mulheres e através de alguns pesquisadores que foram ali médiums sensitivos eles estranharam o fato de apenas mulheres se sentirem mal em alguns trechos desse local e isso é relacionado pessoal àquela figura que muitos falam que é um homem um homem alto vestido de preto que ele já foi visto encostado em alguns pilares desse local usando uma espécie de capa preta com o capuz pode ter sido um dos carrascos também porque era uma roupa parecida com que talvez eles usassem na época ou algum tipo de padre não sabe porque muitos desses também andavam por ali atendendo os prisioneiros tanto carrascos quanto padres da época então não se sabe mas ele tem uma roupa diferenciada dos demais e esse homem parece que ele já andou até tendo alguns comportamentos ali um pouco atrevidos com algumas mulheres que sentem que são tocadas nas pernas que são tocadas no pescoço de uma forma um pouco mais atrevida e isso tudo foi então confirmado por alguns sensitivos que é a presença desse homem que sim teria cometido vários abusos com essas prisioneiras em 2022 uma equipe de pesquisadores paranormais do canal In Search of the Paranormal acho que é assim que se fala tá bom pessoal esteve na prisão e junto com a Kisten que é a gerente eles conseguiram fazer contatos por EVP e também mantendo contato direto uma médium chamada Claire Hanks foi convidada para participar desse programa e sem saber dos relatos que a Kisten já tinha passado para a MJ que é a líder desse grupo de pesquisadores a Kisten explicou todos esses sentimentos que ela tinha a Claire não sabia disso e quando ela entrou a MJ ela perguntou para a Claire o que ela estava sentindo em todos os pontos que a Kisten já tinha explicado e ela sentiu a mesma coisa a Claire não se sentiu bem em alguns momentos desse passeio dizendo que havia uma presença masculina intimidadora teve um trecho onde ela falou que inclusive ele pegou ela pelo pescoço ela teve a sensação de alguém estar pegando ela pelo pescoço como se alguém estivesse atrás de uma cela pressionando ela e isso também foi relatado por outros visitantes ela acabou sentindo uma espécie de relaxamento profundo uma tontura como se ela fosse entrar em um estado de transe então a MJ tirou ela naquele momento levou ela para um outro local deu um pouco de água para ela e ela falou que sentiu um toque na perna dela e que ela não se sentiu nada bem com essa presença masculina ali naquele local e foi justamente na ala feminina que mais tarde se tornou a ala naval e também é um dos pontos onde muitos eventos paranormais acontecem risos choros de criança choros de recém-nascido são escutados ali mulheres pedindo socorro pedindo para que mantenham ele fora foi pego algo parecido em uma gravação de EVP já vou aqui falar para vocês sobre isso então como muitas mulheres deram a luz ali dentro isso realmente faz sentido porque muitos bebês acabaram nascendo nas celas dessa prisão a MJ falou para a Claire que não era muito difícil de acreditar que ela estava sentindo tudo isso porque exatamente na frente da cela onde a maioria dos abusos sexuais teriam acontecido foi onde ela sentiu esse toque na perna uma voz também foi captada nesse local e disse o seguinte get out ou seja saia alguma coisa nesse sentido a Kirsten também falou que ela já sentiu também essa presença masculina algumas vezes que é uma presença nada boa e que teve uma situação em que ela realmente pensou se ela deveria continuar esse trabalho ou não ela estava na ala feminina quando ela sentiu uma pressão muito forte no pescoço dela e por minutos na verdade assim frações de segundos ali ela viu então o esboço de um homem segurando o pescoço dela e colocando ela contra a parede depois ele desapareceu mas a pressão ainda continuou o peito dela como se alguém estivesse pressionando o peito dela contra a parede e que ela estava sozinha no local mas que isso também rapidamente saiu ali de perto dela e ela acabou também nem concluindo o trabalho que ela estava fazendo naquele dia na sala do julgamento pessoal foram feitas algumas reformas na verdade essa sala que está em exposição hoje lá no hotel ele é uma réplica ele não é o original da época até porque ele não ficava exatamente no local aonde está algumas mudanças algumas reformas precisaram ser feitas até por causa do nível do chão então isso foi feito e a Claire ela no momento em que a MJ perguntou para ela se ela estava sentindo alguma coisa ali naquela sala ela disse que estava se sentindo estranha como se ela estivesse desequilibrada com vontade de colocar as mãos no chão porque ela achou que talvez ela pudesse cair e que tinha alguma coisa embaixo daquela sala ali que estava puxando ela de uma certa forma era o que ela sentia e a Claire falou que ela sente os sentimentos que os espíritos estão passando para ela então a MJ falou que isso também poderia fazer sentido porque aquela sala eles haviam modificado o chão então os espíritos de pessoas que supostamente ainda estão ali eles podem estranhar o ambiente não entender direito o que está acontecendo porque que o nível do chão porque que a parede que não estava ali na época em que eles estavam vivos agora está isso é um pouco confuso até mesmo para eles então isso também faz sentido porque a Claire falou que teve essa sensação de desequilíbrio de não saber bem aonde estava e abaixo dela está justamente o Poço dos Enforcados nesse local foi feito gente uma captura de uma voz que supostamente era uma das mulheres que foram presas ali dentro ela estava muito amedrontada a Claire falou que ela estava com medo de alguma coisa e de repente eles conseguiram pegar a seguinte frase keeping out ou seja algo como mantenham-no fora ou seja não deixem ele entrar e a Claire acha que sim que é aquela presença masculina que ainda de certa forma atormenta o espírito dessas prisioneiras que ainda estão ali uma das coisas mais impressionantes já mostradas a respeito dessa prisão é um vídeo onde uma figura translúcida é associada ao espírito de um padre que fez a confissão do último prisioneiro a ser executado ali um jovem chamado William Hampton um trecho de um vídeo feito em 2018 por Tony Ferguson e também por sua esposa Bev o Tony falou que algumas vezes ele consegue sem querer acabar tendo algum tipo de comunicação com os espíritos para o Tony a figura translúcida que aparece não é a de William Hampton como muitas pessoas acreditam mas sim de algum padre que tenha feito o atendimento dele antes dele ser executado essa imagem já passou pela mão de algumas equipes de pesquisadores e nenhuma fraude ali foi encontrada ele deixou essa imagem à disposição ele disse que não viu essa imagem na verdade foi uma coisa um pouco estranha para o que aconteceu porque no porão onde está esse poço dos enforcados há também uma placa ao lado das celas onde esses prisioneiros ficaram e ele estava lendo justamente a placa do William Hampton ele falou que sentiu uma presença sentiu uma queda de temperatura e ele falou que arriscou então e perguntou se era o William Hampton quem estava ali e nesse exato momento as luzes piscaram ele ficou com um pouco de medo mas ele resolveu deixar a gravadora dele nesse local enquanto ele ia para o andar de cima perguntar para a Kirsten que é a gerente se havia tido alguma queda de energia quando eles chegaram em cima que eles passaram essa situação para a Kirsten ela disse que não que lá no andar de cima em nenhum dos outros locais havia tido nenhuma queda de energia eles acabaram voltando então para o porão pegaram a gravadora e daí sim ele pôde confirmar que essa aparição então teria passado ali pelo corredor uma coisa também muito interessante que o Tony falou gente é que o hotel ali onde funciona a parte dessas exposições eles deixam câmeras ali e eles olharam todas as câmeras daquele trecho naquele momento em que essa imagem apareceu e nenhuma pessoa nenhum funcionário nenhum visitante estava ali dentro ou seja então possivelmente ele captou sim a imagem de algum espírito o Tony falou também que enquanto ele estava em um dos quartos do hotel e também nas celas ele acabou captando algumas imagens de orbes mas assim gente não é só o padre que é associado a aparições envolvendo o William Hampton mas o próprio William também já foi visto nesse local William Hampton foi julgado por assassinato no tribunal de Baldwin em 24 de junho de 1909 ele foi o último prisioneiro condenado a morte naquele local ele foi preso devido ao assassinato da sua noiva chamada Emily Triddy de apenas 16 anos e o motivo teria sido por ciúmes eles ficaram noivos em 1908 mas alguns meses depois a Emily teria então encerrado aquele relacionamento e o William não teria aceitado ele acabou confessando isso para a polícia muitas pessoas não acreditaram na culpa dele mas como ele acabou confessando muitos se conformaram mas a gente sabe que naquela época para confessar algo que não era feito não era algo tão impossível assim o que não quer dizer que ele não tenha cometido esse crime e que inclusive nesse local ainda tem esses aparelhos de tortura então a gente só de olhar para aquilo ali já fica com bastante medo então imagina passar por aquele sofrimento então algumas pessoas falam que o William talvez não tenha sido o verdadeiro assassino da Emily e que talvez por isso o espírito dele ainda é visto justamente na cela em que ele ficou o William ele foi executado pela forca em 20 de julho de 1909 aos 24 anos de idade uma figura também bastante vista é o fantasma de Selina Wade a Selina ela foi enforcada gente no dia 15 de agosto de 1887 foi a primeira mulher na verdade a ser enforcada nesse local e o crime que ela cometeu foi assassinar o seu filho mais novo algumas fontes falam que essa criança tinha apenas dois meses e outras falam que ele tinha dois anos de idade que ele era deficiente físico na verdade a Selina ela já tinha tido dois filhos de um relacionamento anterior não sei se ela era viúva se ela era mãe solteira eu sei que ela acabou conhecendo um outro homem que prometeu o céu e a terra para ela ela acabou se entregando a ele engravidou e no momento então que o bebê teria nascido ou já estava um pouquinho maior ele disse que não poderia levar ela junto com ele porque ele não ia conseguir sustentar os outros dois filhos que ela já tinha a Selina também foi colocada como uma mulher muito depressiva ela já tinha algum problema de depressão provavelmente mas naquela época não era muito tratado e as pessoas eram taxadas como loucas então algumas pessoas falam que a Selina deve ter tido algum tipo de surto psicótico porque ela era considerada uma boa mãe porém ela foi incriminada pelo assassinato do filhinho dela mais novo ela teria então jogado essa criança em um poço e ele então morreu afogado algumas pesquisas também falam que a Selina falou em juízo que na verdade o filho dela já havia morrido em casa por causa de uma infecção de garganta que ela não conseguiu tratar só que o filhinho dela de quatro anos teria dito no tribunal o seguinte mamãe ele não morreu assim a senhora jogou ele no poço então ali o juiz colocou a Selina como culpada e ela acabou sendo executada dentro da prisão e ela também está enterrada lá como a maioria dos prisioneiros estão outros fantasmas famosos também são relacionados a James e William Lightfoot os irmãos foram presos e enforcados publicamente na prisão no dia 7 de abril de 1840 e cerca de 20 a 25 mil pessoas foram ver a execução deles que foi uma execução pública e uma das poucas execuções duplas que aconteceram nesse lugar eles foram acusados e condenados por roubo e assassinato de um comerciante chamado Neville Norway de 39 anos eles teriam parado esse homem na rua que estava com o cavalo tinha algumas mercadorias com ele também algum dinheiro pediram então para que ele entregasse ele não entregou então segundo os irmãos eles acabaram atirando mas esse homem acabou levantando lutando contra eles e assim gente foi uma verdadeira barbárie porque eles feriram ele diretamente no rosto com várias coronhadas da arma que eles estavam quebraram o nariz quebraram o queixo desse homem e deixaram ele ali para que ele fosse encontrado e um dos irmãos então depois acabou confessando que sim que eles foram culpados por essa barbaridade o James tinha 23 anos na época em que foi condenado e o William também apenas 36 anos esses irmãos na verdade um deles eles não sabem exatamente quem é quem porque não tem nenhum retrato deles tem apenas uma ilustração que foi feita na época onde foram desenhados supostamente esses irmãos mas ninguém sabe exatamente como é que é o rosto deles mas na cela em que eles ficaram apenas um espírito é visto então as pessoas acham que um deles ainda está preso ali que não é uma pessoa muito boa que realmente era um homem que tinha bastante crueldade no coração por ter feito aquele tipo de coisa e que ele passa uma energia muito negativa quando as pessoas estão ali próximas a equipe de pesquisadores desse canal do I insist of the paranormal captaram uma voz em um gravador deixado no poço do enforcamento e uma voz teria dito go ou seja vai vai embora e eles associaram então ao espírito ou do James ou do William a médium Claire Hanks falou que sentiu a presença do carrasco que aquele pelo menos porque assim pessoal não tinha somente um carrasco para fazer esse tipo de coisa tinham outros também que trabalhavam não sei como é que funcionava essa questão mas o que que acontece ela disse que viu e que sentiu a presença desse carrasco ali bem próximo da forca que ele era um homem não muito alto estava usando uma roupa preta estava usando um capuz também preto na cabeça porque eles não gostavam de ser identificados então até para possíveis represárias mais tarde eles acabavam não mostrando o rosto então ela disse que sentiu essa presença desse carrasco mas ela disse que ao contrário do que muitas pessoas pensam pelo menos aquele que estava ali naquele momento não era uma pessoa má que ele morreu com muito remorso por tudo aquilo que ele fez e que ele precisava estar ali para sustentar a sua família que ele não teve uma outra opção ou era roubar ou era fazer aquele tipo de trabalho ele acabou então optando por ser um carrasco mas que a alma dele estava presa ali porque ele nunca aceitou o que ele fazia que ele não gostava de fazer aquele tipo de coisa mas acabou fazendo com várias pessoas muitas pessoas também que vão nesse local inclusive um dos pesquisadores dessa equipe um homem chamado Carl ele disse que teve uma sensação como se a língua dele fosse muito maior do que realmente é que ele sentiu um gosto de sangue na garganta muitas pessoas também sentem um gosto metálico na boca ao passar por esse local e tudo isso na verdade é relacionado a dor física que eles sentiam no momento do enforcamento porque assim pessoal até 1900 o enforcamento ali era feito de um jeito de 1900 até 1909 foi construído esse poço aonde facilitava digamos assim a quebra do pescoço dessas pessoas então antigamente antes desse período de 1900 a corda que era utilizada não era adequada era uma corda muito curta e também parece que a posição do cada falso não ajudava muito então muitas pessoas acabavam encostando a ponta dos pés no chão isso dificultava a quebra do pescoço e a maioria demorou ali cerca de 20 a 25 minutos para que elas pudessem morrer e não na verdade enforcadas mas sim asfixiadas a Kirsten ela recebeu uma filmagem de um turista aonde dá para escutar um barulho parecido com o da alavanca do cada falso sendo acionada e um vulto escuro aparece na parede como se alguma pessoa estivesse pendurada assim dá para ver é uma sombra negra na parede como se a cabeça da pessoa estivesse mais virada para o lado e dá para ver também as duas pernas assim como se fosse realmente uma pessoa infelizmente sendo enforcada e essa imagem foi encaminhada para ela mas eu não sei dizer gente se essa imagem realmente é verídica por favor deixem aqui no comentário o que vocês acham uma outra prisioneira bem famosa desse lugar foi a Anne Jeffries ela quando tinha 19 anos ela teve uma espécie de um transe muitas pessoas falam que ela tinha epilepsia não identificada na época que quando ela acordou ela falou que tinha visto algumas fadas ela começou a trabalhar então como clara e vidente ela começou a ter algumas vidências trabalhava como uma espécie de curandeira só que o que acontece gente muitas pessoas viam isso como prática de bruxaria e acabaram junto com isso incriminando a Anne junto com outras coisas também que não ficou muito claro ela teria passado um tempo nessa prisão e ela se recusou a beber e a comer qualquer tipo de alimento dizendo que ela não precisava daquilo ali porque as fadas a sustentavam só que assim essa história ela é um pouco controversa porque tudo indica que a Anne Jeffries ela morreu antes dessa prisão ser construída mas como isso não é muito certo as pessoas mais antigas falam que sim que ela passou algum tempo dentro dessa prisão ficou muito tempo sem comer as pessoas não entendiam como ela conseguia fazer aquilo ela foi taxada como bruxa mas que ela teria que ela não teria morrido ali dentro mas teria morrido em um outro local já bem idosa eu deixei essa informação pra vocês porque a Claire Hanks que é essa médium que visitou esse local ela disse que sentiu uma energia ali dentro relacionada a seres elementais possivelmente fadas e como esse local tem muitas pedras de quartzo isso poderia atrair esse tipo de elemental então foi onde a MJ comentou a respeito da Anne Jeffries ela também falou que achava que não iria comentar sobre esse assunto porque é tudo muito incerto referente a ela mas como a Claire sentiu algo referente a fadas ela acabou então tocando nesse assunto justamente na ala feminina no início do vídeo eu falei sobre uma foto tirada pela Kirsten uma mulher de preto ela é associada a uma suposta bruxa o nome dela era John White essa mulher nasceu em 1775 na Inglaterra e ela faleceu na prisão em 1813 mas ela morreu por pneumonia ela não chegou a ser executada pela forca ela foi presa não somente por questões envolvendo bruxaria mas porque ela se metia em muitas brigas públicas era uma mulher muito temperamental que se alguém discordasse dela de alguma coisa ela já avançava batia mesmo e foi por causa disso que ela foi presa e ela gritava muito de dor na cela porque ela tinha um abscesso dentário que não foi tratado ela gritava de dor não conseguia ter acesso a nenhum medicamento porque as pessoas também tinham medo dela e ela acabou morrendo então por infecção dentro dessa prisão e ela é associada àquela imagem daquela mulher de preto que apareceu na foto um outro fantasma relacionado a esse local é de um prisioneiro chamado Matthew Wicks ele foi executado na prisão em 1844 pelo assassinato de sua amante uma mulher chamada Charlotte Diamond ele morreu mas também muitas pessoas gente acreditaram que ele não era o assassino da Charlotte que ele não tinha um perfil de assassino e que ele teria confessado sim sob tortura então ele também é visto na cela onde ele ficou alguns fenômenos poltergeist também costumam acontecer ali e a Kirsten falou que muitas vezes quando ela passa numa ala que era antiga cozinha do local ela vê que penas brancas acabam caindo do teto porém esse teto ele é selado não tem nenhuma abertura para que aonde essas penas possam entrar e ela disse que não somente ela mas outros visitantes também já experimentaram esse fenômeno algumas moedas também antigas são jogadas de forma espontânea também nunca conseguiram saber o que que exatamente leva esse tipo de fenômeno a acontecer mas também foi visto que não havia ninguém no local que pudesse ter feito esse tipo de coisa segunda descrição de testemunha gente uma besta uma espécie de um gato de um tigre que na verdade seria uma espécie de mutação não se sabe exatamente se essa criatura realmente existiu mas alguns prisioneiros que tentaram fugir dessa prisão foram encontrados mortos do lado de fora como se alguma fera selvagem tivessem atacado eles e cerca de 100 anos atrás foi encontrado então um osso um fóssil de uma cabeça de uma espécie de um tigre de uma pantera mas que também não é uma espécie identificada catalogada esse crânio dessa criatura está em exposição ali na prisão e muitas pessoas acreditam que essa fera ali existiu e muitas pessoas ali também da região falam que existiu sim e que ainda existe que muitas muitas criações de gado também são encontradas mortas de forma ali muito suspeita né que na verdade não é uma morte muito comum pelos ferimentos causados e que isso seria relacionado a essa fera que ficou conhecida como a besta de Baldwin então assim gente é um local que tem muitas histórias tem muito mais coisa pra contar realmente dá pra fazer um segundo vídeo tranquilamente vamos até pensar sobre isso tem outros vídeos aqui do canal que também dá pra fazer continuação são muitas histórias o vídeo ficou um pouquinho longo mas tenho certeza que ainda não contei tudo tem muito mais pra ser contado é um local que tem muitas histórias muita energia e eu repito fiquei com muita vontade de conhecer tá bom essa foi a história de hoje espero que vocês tenham gostado se gostarem peço novamente inscrição o like de vocês compartilhem também nas suas redes sociais que isso nos ajuda muito tá bom um beijo grande até a próxima tchau 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 tchau